Já pensei dar-te uma flor Quando sorris para mim Quando deixo de te ver Vens jogar comigo um jogo Eu por ti e tu por mim Fecha os olhos e adivinha Quanto é que eu gosto de ti Gosto de ti desde aqui até a lua Gosto de ti desde a lua até aqui Gosto de ti simplesmente porque gosto E é tão bom viver assim Ando a ver sumedecido Como te vou dizer Como hei de te contar Até já fiz um avião Vens jogar comigo um jogo Eu por ti e tu por mim Fecha os olhos e adivinha Quanto é que eu gosto de ti Gosto de ti desde aqui até a lua Gosto de ti desde a lua até aqui Gosto de ti simplesmente porque gosto E é tão bom viver assim Gosto de ti Gosto de ti Gosto de ti Gosto de ti desde aqui até a lua Gosto de ti desde aqui até a lua Gosto de ti Gosto de ti simplesmente porque gosto E é tão bom viver assim Gosto de ti Eu tenho um anjo, anjo da guarda, que me protege de noite e de dia. Eu não o vejo, eu não o oiço, mas sinto sempre a sua companhia. Eu tenho um guarda, que é um anjo, que me protege de noite e de dia. Não usa arma, não usa força, usa uma luz com que ilumina a minha vida. Ele ainda não usa arma, ele ainda não usa força, usa uma luz com que ilumina a minha vida. Eu tenho um anjo, anjo da guarda, que me protege de noite e de dia. Usa uma luz com que ilumina a minha vida. Usa uma luz com que ilumina a minha vida. Usa uma luz com que ilumina a minha vida.